Eu quero comer algumas batatinhas. Com essas mãos sujas? Eu posso pegar várias de uma só vez. Hum, que delícia! Ei, de quem é essa mão? É o médico mau. Eu também gosto de batatinhas. Não! Solta essas batatas sujas. Elas estão nojentas. Ah, que nojo! Olha, suas mãos estão infestadas de germes. Que tipo de médico você é? Ei, é inofensivo, viu? Você vai lavar as mãos agora mesmo. Aqui, toma esse sabonete. Ai, que chato! E eu não gosto desse cheiro. Não quero! O que eu faço? Espera aí, um pano? Um pano e uma caneta? Vou desenhar carinhas fofas no pano e molhar com sabão. Agora coloque sobre o rosto e sofre. Eu tô soprando folhas! Uau, isso é bem divertido. Você pode aproveitar e lavar as mãos também. Pra não desperdiçar essas bolhas de sabão, né? Isso mesmo! Bom trabalho! Prontinho! As minhas mãos estão limpinhas. Bom trabalho, Molly! Pronta pra injeção? Esse médico tá assustando a Molly! Hum, qual eu uso? Aham, a seringa gigante! Ai, isso é tão assustador! Preparada? Aaaaaah! Lá vai! Nem pensar! Onde ela vai? Socorro! Não tão rápido! Isso vai manter você na cadeira pra que você não consiga fugir de novo. Me solto! O que você tá fazendo com ela? Deixa ela ir! Me dê isso! É assustador, não é? Espera... Isso é um unicórnio? Eu vou transformar isso em uma seringa de unicórnio! Ai, que fofura! Definitivamente não é nada assustador. Mesmo com uma agulha. Olha! Um unicórnio pra te dar um beijinho! Uau! Prontinho! Toca aqui! Você é muito corajosa! Unicórnios idiotas! Ai! Tá afiado! Preciso usar o banheiro! Isso é uma cobra? Que surpresa venenosa! Ah! Deixa eu passar a mão nela! Eu não acho que isso é uma boa ideia! Ah! Ela me mordeu! Eu ouvi um grito! Oh, querida! Isso é uma picada de cobra! Isso pode ser venenoso! Deixa eu ver! Ah! Precisamos de um band-aid! Ah! Já sei! Eu lembro que eu tenho uma velha ferida bem aqui! Ah! Peguei! Isso parece mais venenoso do que a picada da cobra! Pronto! A mordida tá coberta! Você tá louco? Você vai passar uma infecção pra ela! Sai pra lá! Ei! Agora uma solução adequada! O bombeador! Eu vou usar isso pra extrair o veneno e aplicar um spray antisséptico pra não inchar! Vou finalizar com um lindo band-aid da Hello Kitty! Tcharam! Eba! Eu me sinto bem melhor! Você foi tão corajosa! Deixa eu tirar isso! Ah! 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 O que é esse barulho? Eita! E se for um monstro debaixo da cama? Tem algo se mexendo! O que é? Eu tô com tanto medo, mas eu preciso olhar! Ai! Socorro! Ok! Qual é o problema aqui? Tá doendo! Nossa! É um ouriço! Ih! Essa coisinha tá perdida! Isso é fácil! Eu não acho que vai dar pra raspá-los! Vamos usar uma pinça! Que assustador! Menos um! Aham! Para! Por que você tá fazendo isso? Sai daqui! Ai, tadinha de você! Precisamos de um kit de primeiros socorros! Uma seringa pra ser exata! Eu vou usar isso pra sugar os espinhos! Uau! Eu nem sinto nada! Nem dói! Só mais alguns! Ufa! Peguei todos! Uau! Você é tão legal, doutora! Toca aqui! E agora nem vai doer! Isso! Boa, garota! Cheguei a tempo de fazer uma experiência! Opa! Um terremoto? A Molly tá doente! Doente, né? Deixa eu ver! Ah, querida! Você tá pelando? Vai precisar de um comprimidinho! É maior que a minha cabeça! Tem que tomar! Não! Não! Não? Já sei! Olha! O ursinho tá tomando! E daí? Ah, não! O ursinho tá teimoso! Acho que eu vou ter que dar uma injeção no bumbum! Ah! Ele tem que tomar remédio de algum jeito! Você também quer assim? Para de assustá-la! Tá tudo bem! O ursinho tá bem! Eu tenho uma ideia melhor! Ursinho de goma e um bisturi? Vou abrir o ursinho de goma e esconder o comprimido lá dentro! Ok! Esse truque vai funcionar! Aqui, Molly! Coma alguns docinhos! Uau! Um ursinho de goma! Que delícia! Viu? O meu truque é bem melhor! Alguém aí acabou de voltar de uma piscina de lama! Que situação! Ela tá manchando os lençóis brancos! Eba! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! O que tá acontecendo aqui? Quanta lama no chão! E na cama! Eu não aguento! Isso não é bom! Vamos limpar você, mocinha! Uma escova e uma furadeira? O que é isso? Vem aqui! Vamos limpar seus pés! Não! Sai de perto de mim! Vem aqui! Se acalma, danadinha! Temos que limpar esses pés sujos! Deixa comigo! Vamos lá! Aqui! Essas botas vão limpar os seus pés! Eu só tenho que preenchê-las com o Sprite! E depois adicionar mentos pra uma pequena explosão! Só vai fazer cócegas, tá? Uau! Que incrível! Agora pise na toalha pra secar os pés! Tudo limpinho! Mas precisamos fazer algo sobre essas manchas aí! Que pesadelo! É melhor começar a limpar, amigão! Ai, não! Era real! Uma espinha! Alguém vai ter uma manha ruim! Não! Eca! Eu acho que eu tenho que estourar! Ai, que nojento! Ainda bem que eu tenho um protetor facial! Ufa! Poderíamos fazer uma máscara de beleza pra você! Claro! Um fazedor de máscaras faciais! Vamos colocar babosa e um pouco de água! Isso é refrigerante de laranja? Eu não acho que é uma boa, hein? Quase pronto! É só pressionar o botão e deixar a máquina fazer a sua mágica! Quero colocar glitter e granulado também! É uma máscara facial ou um doce? Tá pronta! Minha mais nova invenção! Vamos colocar isso no seu rosto agora! Você vai ficar novinha em folha depois de um tempo! Problema em dobro! Meu Deus! Ai, o que você fez? Droga! Eu falhei! Ai, meu Deus! O que aconteceu com seu rosto? Seu médico irresponsável! Ai, tadinha! Acho que eu já sei o que fazer! O que ela vai fazer com o repolho? Essa folha de repolho pode ser uma boa máscara facial! É muito mais saudável! Ok, agora a gente espera! Preparada? Funcional! Olha só pra sua pele lisinha! Quem precisa de máscara se tem verduras? Sou eu, Mario! Eu vou subir lá e derrotar o Bowser! Estou indo atrás de você, tartaruga malvada! Eita, tem alguém de bom humor aí dançando! Ai, não! Minha torre de Lego! A mole acabou de engolir um Lego! Oh, yeah! Opa! Parece que ele tá muito ocupado dançando! O que aconteceu? Oh, não! Cospe, cospe, querida! Você conseguiu! Que nojento! Espera! Tive uma ideia! Isso é um molde de bloco de Lego? Eu vou encher a forma de chocolate sabor mirtilo! Depois de enchê-los, eu vou esfriar pra que fiquem sólidos! Agora o chocolate Lego tá pronto! Uau! Todos parecem Legos de verdade! E a melhor parte é que dá pra comer! Eu posso brincar com eles também! Ai, tô com fome! Eu queria uma mordidinha! Hum! É o melhor chocolate Lego de todos! É bom, né? Ei, tira sua mão daí, médico bobo! Vamos ver os resultados! Cuidado! Uau! Ai! O que foi isso? Uma poça de slime! O que aconteceu com você? Eu tô encharcada de slime! Eu tô com resfriado! Precisamos fazer alguma coisa! Coloque esse prendedor de roupa no nariz pra não espirrar mais! Mas eu não consigo respirar! Essa não é uma boa solução! Tudo bem! Eu vou ajudar você a se sentir melhor, tá bom? Isso é um chapéu de papel higiênico? Vai! Tenta puxar um... Foi fácil! Agora eu tenho acesso instantâneo ao papel! Prontinho! Bom trabalho! Tanto faz! Eu vou sair antes que eu tenha que limpar! É hora de dormir! Oh, a hora do lanche pra Molly! Uau! Olha essa geléia de Coca-Cola! Hum! Tão doce! Molly! O que aconteceu com seus dentes? Você precisa escová-los agora! Não! Valeu! Mas e se você usar essas escovas fofas, viu? Eu não quero! Ai! Como eu convenço ela! Ai! Esqueci que eu tenho essa capa do Shrek! Shrek? É! Ele empurra a pasta pra você! Quer tentar? Não! Ai, gente! O que que eu faço? Fica fria! Eu dou um jeito! Tá! Olha o que eu tenho aqui! É uma melancia com dentes? O quê? O senhor melancia tá com uma cara e no dente! Então eu vou ter que injetar um remédio nojento nas suas gengivas! E depois eu tenho que arrancar o dente dele com esses alicates assustadores! Não! Você também quer que isso aconteça com você? Não! Me dá essa escova! Belo truque, doutor! Eu não quero perder os meus dentinhos! Uau! Isso é slime! Eu quero! Hum! Gostei do vermelho! Que danadinha! Não posso esperar pra comer! Uau! Que viscoso! Aposto que tem gosto de morango! Uh! Que delícia! Esse é o meu novo favorito! Espera! Era pra ter quatro! Ai, não! Sua danadinha! Isso não é comida! É melhor eu colocar uma placa em torno desses frascos! Sem tocar e sem comer! Proibido mexer! Vamos ver o seu... Eita! Por que essa cara? Eu quero comer o slime! Ah! Mas isso não é comida! Hum! Vamos fazer alguma coisa! Eu preciso de sementes de chia, água, corante verde e açúcar! Agora é hora de misturar tudo! Olha essa consistência viscosa! Tcharam! Eu fiz um slime comestível pra você! Uau! Isso parece tão bom! Hum! Gosto mais deste do que do outro! Ah! Ela tá comendo de novo! Então, eu tô com tanta dor de cabeça! Ai, eu tô com tanta fome! Uh! Isso é um batom! Quero provar! Ah! Espera um minuto! O que aquela garota tá fazendo? Uh! Eu quero dar uma mordida! Um minuto, por favor! Ei! Você não pode comer batom! Encontre outra coisa pra brincar! Como esses airpods! Outro batom? Ah! Ah! Essa criança danada! Ah! Não! Você não pode comer batom! Por sorte, eu tenho uma barra de chocolate! Eu não quero! Chocolate e batom? Hum! Já sei! A médica tá preparando alguma coisa interessante! Eu preciso esmagar o chocolate em pedacinhos! Assim! Então, eu vou colocar tudo dentro de um frasco e aquecer! Eles serão derretidos em pouco tempo! Vai ficar tão incrível! Quase lá! Isso! Vou substituir o batom por chocolate derretido! Ninguém vai conseguir perceber a diferença! Ninguém vai conseguir perceber a diferença! O batom de chocolate tá prontinho pra ser comido! Ufa! Isso deu trabalho! Aqui está! Uau! Obrigada, doutora! Eu tô tão linda! Nham! E eu tô cheia também! Foi um bom lanchinho! Você preencheu o prontuário dela? Eu fiz tudinho! E você? É, tudo certo! O chiclete dele desceu pelo cano errado! Ai, não! Foi parar no cabelo da Molly! Ai, caramba! Isso é péssimo! Eu não acho que isso vai ser fácil de tirar! Como eu faço? Aham! Vou cortar o cabelo dela, então! O que você tá fazendo? Quase lá! Ai, meu Deus! Não! O quê? Eu tava tentando tirar! Isso não tá ajudando! Silêncio! Eu tenho uma ideia melhor! Como a Coca-Cola vai ajudar? É só mergulhar o chiclete no refrigerante e vai ser fácil de tirar! Olha só! Tcharam! Facinho! O que tá acontecendo? Ah! Nada! A gente só tá preenchendo seu prontuário! Ok! Ufa! Essa foi por pouco! Nossa! Parece que alguém tomou um banho de gosma! É a Molly sofrendo de um resfriado! Deixa eu limpar esse catarro pra você! Credo! Não se preocupa! Eu trouxe xarope pra tosse! Eu não gosto! Eu não quero isso aí! Eu quero aquilo! O que? Hora do lanche! Não posso esperar pra experimentar esses sprays de doce! Nossa! Tão azedo, mas tão bom! Hã? Tá vazio! Então tchau! Um spray de doces! Hum! Parece um tesouro pra mim! Consegui! Tá vazio! Espera! Eu tenho uma ideia melhor! Você quer spray de doce, né? Sim! Então feche os olhos primeiro! Ok! Vou trocar o doce pelo xarope pra tosse! Lá vai! Hum! Que gostoso! E eu tenho certeza de que você vai se sentir melhor! Vem aqui! Mangas pra cima! Ah! Isso dói! Próximo! Ah! Próximo! Ah! Quem é o próximo? É você, garotinha? Vem aqui! Eu tô comendo! Ai, não! A seringa dele parece uma agulha monstruosa! Preparada? Ah! Vai ser uma picadinha de formiga! O que foi? Eu odeio agulhas! Ai, que situação! Como eu posso convencê-la a tomar a vacina? Ah! Grampos de cabelo de borboleta? Já sei! Vou colocar na agulha pra que não seja tão assustador! Uau! Uma borboleta está em mim! Funcionou! Vacinação completa! Não foi tão ruim, não é? É a sua vez agora, policial! Eu? Não! Olha só! Você é mais corajosa que o policial! Preciso lavar o rosto! Meu Deus do céu! Hã? Ah! O que foi? Mole? Deixa eu ver! Espinhas! Ok, escute! Vou estourá-las uma a uma! Prenda a respiração! Atejam-se! Ai! Que diabos é isso? Você! O que você tá fazendo? Ups! Desculpa! Oh! Já sei o que vai te salvar! Um acessório de bombeamento! Basta pressionar sobre a espinha pra começar a bombear o pus! Ai! Eu não vou comer queijo por um bom tempo! Minha testa tá tão lisinha! Inteligente, né? Minha mãe é a melhor! Vocês nunca vão adivinhar onde a Molly esconde o estoque de comida! No banheiro! Aí está o meu hambúrguer de Pikachu! Eu estava esperando por isso! Hum! Que delícia! Essas cenouras estão crocantes! Hã? Molly? O que você tá comendo? É o meu hambúrguer do Pikachu! Mais uma porcaria! Chega, mocinha! Você vai comer mais verduras a partir de agora! Ótimo! O médico está aqui! Venha comigo! Doutor! Você pode ensinar a minha filha a ser saudável! Ela continua comendo besteiras! Uma foto do Pikachu? O que o doutor tá planejando? Olha esse Pikachu! Ele tá doente! Quer saber por quê? Vamos cortá-lo pra descobrir! Incisão no estômago! Tanto líquido tóxico está saindo! Isso é tão nojento! É tudo porque ele comeu muita besteira! Agora vamos limpar isso antes de passar pra extração! Vamos ver! Pizza! Hum! Fritas! Hambúrguer! Tanta besteira! Como isso coube aqui? Vou substituir por brócolis! Água! E uma maçã! Um gesso pra costurar! E o Pikachu está saudável e forte novamente! Você viu tudo isso? Agora, coma mais verduras! Isso é tão assustador! Mãe, me dá essa cenoura! Eu preciso ser saudável e forte! Bom trabalho, super garota! Lascas de um banco? Cuidado! Hã? Ah! Mãe, me ajuda! Para de correr! E mostra o que aconteceu! Ai, meu Deus! Uma farba! Doutor! Doutor! Socorro! A minha filha está machucada! Como posso ajudar? Minha filha tem uma farba! Eu odeio médicos! Uma farba, hein? Vamos precisar disso aqui, então! Vamos lá! Você pode me mostrar onde está a lasca? Não! Isso é muito assustador! Isso não é bom! Ah! E aquela seringa que você tem aí, doutor? O que a mamãe vai fazer? Mudanças de plano! Eu vou tirar a farba para você, tá bom? Você nem vai sentir nada com essa seringa! Quase lá! Prontinho! Essa farba malvada não vai mais te machucar! Nem doeu! Tá certo! Meu trabalho aqui tá feito! A mamãe tá aqui, querida! Concentre-se! Uh! Os morangos estão à solta! Ufa! Que alívio! Papel de jornal? Eu não sei o que fazer com isso! Que engraçado! Que cheiro é esse? Não sou eu! Mãe! Aqui! Que cheiro de ovo podre! Eu não aguento! Meu Deus! Ei! Esse cheiro está vindo de você! Deixa eu ver! É! Você não limpou a bunda! Volte lá, querida! Você realmente deixou cair uma bomba aqui! Eu não sei como me limpar! Eu não consigo pensar com esse cheiro! Espera! O policial está inconsciente e os balões estão ali! Agora é a minha chance! Agora não é hora de festa! Então qual é o plano da mamãe? Vou te ensinar como limpar o bumbum! Vamos usar Nutella como exemplo e espalhar entre os balões! Viu? Agora, pra limpar, tire a mancha com um lenço de papel! Quando terminar, dobre bem e jogue fora! Agora você! Ok! Deixa eu tentar! Limpando assim... Consegui! Bom trabalho! Chega de bombas fedorentas, hein? Uau! Olha só quantas cerejas! Eu amo tanto essa fruta! Vou comer todas! Nada pode me parar! Uuuu! Oh! Paleta de engasgo! Molly! Vem aqui, querida! Ai, não! Vamos! Desembocha! Vai! E lá vão os caroços das cerejas! Uau! Isso é um tiroteio! Tá chovendo bala! Salve-se quem puder! Acabou? Ah! Ah! Ah, tô bem! Só respira fundo, vai! O que eu faço? Olha! Uma garrafa de Coca-Cola? Vou colocar uma cereja no topo da borda e enfiar um canudo pra empurrar o caroço da cereja pra fora! Um já foi e agora o resto! Você não sabia que eu sou uma especialista nisso? Posso fazer de olhos fechados! Uau! Obrigada, amor! Uau! Hum, meu pirulito precisa de algo a mais! Eu amo esses doces! Mal posso esperar pra dar uma mordida! Nham! Ai, não! O dente da mole tá solto! O que aconteceu? Pobre dente! Temos que removê-lo imediatamente! Ai, não! O que eu faço? Ahá! Um barbante! Faremos isso à moda antiga! Vou enrolar um barbante no seu dente e amarrar a outra ponta na grade! Preparada? Um, dois, três! Policial! Socorro! Pá, pá, pá! Hã? Parece um pedido de socorro! Quando o policial abre o portão, o dente da mole também é arrancado! Mas isso aí não fazia parte do plano! O dente ainda tá aqui! Que fracasso! Uma arma Nerf? Eu já sei! Por favor, não atire em mim! As balas da Nerf são muito mais rápidas, então vão enrolar a outra ponta da corda em volta de uma bala! Preparada? Atirar! Funcionou! Meu dente soltou e se foi! Deixa eu ver! Bom trabalho, querida! Você foi tão corajosa! Ainda bem que a bala foi direto pra parede! Ufa! Agora vamos chamar a fada do dente! Esse peixe tá mesmo cozido? Eu não consigo dar uma mordida! Mãe, meu dedo tá doendo! Por quê? O que foi? Deixa eu ver! Nossa! O sapato dela deve estar muito apertado! Esses dedinhos inchados! Ai, não! Vou soprar pra ver se melhora! Hã? É um palhaço? Ei, senhor! Posso pegar esses balões? Minha filhinha tá triste e eu quero vê-la feliz! Ela não pode ficar triste! Vou mostrar a ela alguns truques! Um balão de cachorrinho! Chega de truques! Vá pra sua cela! O que a mamãe tá planejando com esses balões? Vou cortar uma parte da borda do balão e amarrar no dedão da mole! Cada dedo recebe um balão! Funciona como uma proteção instantânea! Agora, coloque o sapato de volta, querida! Confortável, né? Parece que eu tô pisando nas nuvens! Eba! Ela vai correr a noite toda! Deixa a gente sair! Cala a boca e fica aí! Cuidado! Como ousa machucar a minha filha? Meu Deus! Isso é uma emergência! Eu vou chamar o médico! Ali está ele! Entre, doutor! Parece que alguém se meteu em apuros, não é? Não se preocupe! Essa máquina de raio-x nos dirá o que há de errado com a sua mão! Opa! Seu pulso tá quebrado! Quebrado? Oh, não! Minha pobre filhinha! O que podemos fazer? Parece que teremos que colocar um gesso! Um martelo e um cinzel? Não me machuque! Vai ser rapidinho! Olha só! Prontinho! É tão desconfortável! Obrigada, doutor! Ela só precisa usá-lo por um tempo, tá bom? Tira isso de mim! Não, Molly! Você vai se machucar! Como eu posso brincar com esse gesso? Deixa eu pensar! A manopla do infinito de Thanos? Já sei! Vou transformar seu gesso na manopla dos Vingadores! Uou! Eu tenho poder de encaixe também! Eu quero que o médico vá embora! O que você fez? Só fazendo médicos assustadores desaparecerem! Uau! A Molly fez hambúrguer com massinha! Isso parece tão bom! É hora de um teste de sabor! Não! Pare! Aiá! Você não pode comer... Massinha! Chega disso! Você estragou tudo! Como pode? Agora eu me sinto mal! Deixa eu pensar em algo! Ah! Vamos fazer uma massinha comestível! Eu tô com fome! Ah! Isso é massinha de pizza? Eu posso comer? Sério? Não! Hum! Que gosto incrível! Você também pode comer, mãe! Obrigada, querida! Tá gostoso! Gostoso! Ups! Ainda não terminei aqui! Lá vem! Uau! Mas o que é isso? É! Espera! Isso veio da minha filha? Você tá doente! O que você tá sentindo? Matinho! Já sei! Xarope, pratós e uma colher! Bora! Fazer um filho tomar remédio é sempre uma luta! Será que a mamãe vai ganhar dessa vez? Não quero! Ok! Olha o aviãozinho! Não! Eu quero beber coca! Mas não é saudável! Ah! Tive uma ideia! E se você colocar xarope pra tosse dentro da lata de Coca-Cola? Fácil, né? Chegou a Coca-Cola! Eba! Hum! Shhh! Ela nem sabe que tá bebendo xarope pra tosse! A Clara está no consultório médico pra um check-up! Em primeiro lugar, vou ouvir o seu batimento cardíaco, tá? Não! Isso não! É muito assustador! Não! Não! Vamos lá! Eu preciso ouvir o... Já chega, mocinha! Sinto muito pelo comportamento dela, doutor! Hã? Um balão? E bolinhas? O que a mamãe tá aprontando? Vou precisar dessas bolinhas e do balão! Bora! Primeiro, despeja as bolinhas dentro de uma garrafa vazia. Em seguida, ponha a borda do balão em cima da garrafa. Vire de cabeça pra baixo e veja as bolinhas caírem como areia em uma ampulheta. Assim que o balão estiver cheio de bolinhas, sugue bem o ar. Tadã! Olha que brinquedo legal! Tudo bem, vamos tentar de novo. Espera! Eu tenho algo pra minha filha! Uau! Esse é o brinquedo mais macio de todos! Ufa! Ok, faça o check-up dela agora enquanto ela está ocupada. Tudo bem, vamos ver... Funcionou! A Clara está distraída demais pra anotar o estetoscópio. A mamãe arrasou com esse truque! Ah, que dia ótimo pra comer uma maçã! Aham! A Clara tem comido muitos chocolates. Tem ainda mais nos bolsos dela! Tudo vazio! Você comeu tudo isso? Espera! Maçã e doces? Tive uma ideia! Primeiro, pegue um recipiente com uma grade no topo. Despeje o iogurte até encher todo o prato. Corte a maçã ao meio e mergulhe no iogurte. Pegue a grelha e escorra o restante do iogurte. Adicione confeitos pra torná-los ainda mais divertidos. Prontinho! Perulitos de maçã! Uau! Eu amo isso! Boa, menina! Vai em frente, termine tudo! Enquanto eu pego um pouco de chocolate pra mim! Ai não! Uma agulha! A Clara tá com tanto medo! O que vamos fazer agora? Tadam! Quer um coelhinho fofo? Não! Não? Nem mesmo um coelho fofo funciona? Hum! Preciso de outro truque! O médico virou um palhaço! E lá vem a injeção! Mamãe! A Clara ficou ainda mais assustada! Hã? Uma borboleta? Já sei! Essa roupa foi um desperdício! Hã? Uma borboleta? Com uma seringa? Entendi! Tadam! A Clara não tem medo de borboletas! Funcionou! Minha garotinha corajosa! Oba, cachorro quente! Hum! Clara! O que você tá fazendo, docinho? Oi, mãe! Isso não é comida, mocinha! Me dá isso! Ei! É batom! Como ela pode comer isso? Ah! Já sei o que fazer! Batom e chocolate? Vamos ver o que a mamãe está aprontando! Pegue uma colher de chocolate e derreta com o calor! Em seguida, coloque o chocolate derretido em um tubo de batom vazio! Um batom comestível! É isso aí! Toma aqui, ó! É sabor chocolate! Que jeito bom de fazer um lanche enquanto faço a maquiagem, né? Uau! A Clara tá deixando marcas de mãos sujas em todos os lugares! Que bagunça! Mas que... De onde vem essas marcas de mãos? Ops! Foi mal! Pegue esse sabonete e vai lavar as mãos agora! Tá bom, tá bom! Eu tô lavando as mãos agora! Tá vendo? Caramba! Que sabonete escorregadinho! O que eu vou fazer? Hum... Esse é o Lego que ela tá procurando, né? Já sei! Vamos preparar uma tigela, começando com uma base de sabão transparente. Em seguida, adicione corante alimentar laranja e misture tudo. Assim mesmo! Traga o brinquedo de Lego, despeje os ingredientes misturados dentro e encha até a borda. Deixe esfriar e pronto! Um sabonete de brinquedo de Lego! Macio como gelatina! Limpe as mãos com seu novo sabonete! A melhor parte é que não vai haver mais acidentes com sabonetes escorregadinhos! A Clara parece estar tendo problemas com seu café da manhã. Tá difícil pegar o ovo com pauzinhos. E agora o ovo rolou! Falta aqui! Aí está você! Ai, meu olho! O que foi? Ai, meu Deus! Um machucado! Espera! Um ovo? Hum, deixa eu ver! Tive uma ideia! A mamãe está fazendo o truque do ovo para curar o machucado. Basta dar um tapinha no ovo ao redor da área enquanto o ovo ainda está quente e o machucado some! Eba! E nem doeu! Não quero bolsa de água quente! Não! O que eu faço com você? Ei, é a Kissy Missy! A mamãe teve uma ideia. Pegue uma garrafa vazia e coloque uma cereja por cima. Use um canudo para extrair os caroços. Enche as costas da Kissy Missy com todos os caroços de cereja e feche! Agora é hora da Kissy Missy dar uma volta muito quente! Coloque-a no microondas por alguns segundos. Prontinho! Vamos tirá-la de lá! Agora você tem uma almofada de aquecimento Kissy Missy. A Clara não tem do que se reixar. Nossa! Que calorzinho! Boa noite, querida! Eu sou tão esperta! A Clara está distraída. Rápido, dê o comprimido a ela! Eca! Bem, isso não funcionou como esperado. Ela prefere comer ursinhos de goma. Ursinhos de goma? Ah! Eu tenho uma ideia brilhante! Vou pegar um ursinho de goma e cortá-lo. Só um pouco. Então eu coloco o comprimido dentro. Perfeito! Esse truque vai funcionar? Aqui está um ursinho de goma! Ela não cuspiu! Bom trabalho, mamãe! Batatinhas de novo! Isso é ruim! Ainda bem que a mamãe trouxe algumas frutas e vegetais. Odeio comida saudável, credo! O quê? Tudo que você fez foi comer batata frita? Sua garotinha danada! O que você está assistindo? Rainbow Friends? Isso me deu uma ideia! Clara, vem cá! O que foi? Como médica, vou mostrar o que acontece com as crianças que só comem besteira. Eu vou abrir a barriga dele. Está vendo essa gosma nojenta? É de toda comida ruim que ele come. Ele está passando mal! Que horror! Ups! É melhor limparmos essa sujeira. Pizza. Bife. Hambúrguer. Melhor substituir isso por uma garrafa de água saudável, alguns brócolis e uma maçã. Agora vamos costurar de volta. Seu amigo arco-íris está saudável. Nunca mais vou comer besteira! Eu vou comer uma cenoura em vez disso. Boa, menina! Olha que mamãe espertinha. Acho que os adultos podem comer algumas fritas de vez em quando. Esses legos parecem tão pequenos. Isso parece gostoso! Ah, não! Ai, meu Deus! Tosse! Vamos! Ufa! Foi por pouco. Você não deveria comer isso, Clara. Espera. Lego, né? Vamos ver. Eca! Quanta baba! Mas se ela realmente quer comer um lego, eu posso dar um jeito. Olha só essas garrafas de chocolate colorido. Despeje tudo nessas bandejas e molde em forma de lego. Certifique-se de enchê-las até a borda. Nenhum chocolate pode ser desperdiçado. Deixe esfriar e agora a Clara tem bombons de lego. Eu realmente posso comer? Que docinho! Obrigada, mamãe! A Clara está ficando entediada. O que você está jogando? Não é da sua conta. Clara, fica na sua. Mas eu estou entediada. Quero jogar! Ei, eu disse para não se meter na vida dos outros. Brinque com o meu celular, vai. Oba! Mas só tem 1% de bateria. Como eu vou jogar? Ai, meu Deus! Eu preciso encontrar outra maneira. Ah! Já sei! Pegue um saco plástico do tamanho de um telefone e coloque purpurina dentro. Adicione água para fazer o glitter flutuar. Olha que legal! Coloque dentro da capa do telefone. Cubra e coloque o telefone de volta na capa. Olha que ótima maneira de deixar a capa do seu telefone mais divertida. Olha isso! Uau! Glitter! E está tudo flutuando! Olha! Isso é tão divertido! Uh! Graças a Deus, funcionou! Uuuuuh! Soito! Iiii! Uuuuuh! Aiden não gostou de respingos de água. Mario! Mario! Puxa vida! Era hora do Mario usar o banheiro. Mas é claro que o Aiden vem primeiro. Eu não gosto quando a água bate na bunda. Sério! Tenho uma ideia! Precisamos de um tijolo para produzir um item especial. Aí está! Um pó anti-respingos! Andiamo, ragazzi! Temos que despejar todo o pó no vaso para garantir que não haja respingos. Você está pronto? Vamos, experimenta! Funcionou! Não espirrou! Isso é ótimo! Obrigada, Mario! Muito bem, Bowser! Ele é mais rápido que o Ayrton Senna! Opa! No vaso, não! Não! Mario! O Mario também está no meio de uma corrida de Mario Kart. Vamos torcer para que ele não entre pelo cano! Mario! Eu preciso de ajuda! O que foi? O Bowser caiu no vaso! Eu sei! Vem aqui! Você vai me bater? Seu bobinho! Acabei de te dar uma pista de corrida de assento sanitário! Que invenção inteligente! É hora de manter as rodas girando! Bem, o Mario também precisa voltar para sua corrida de Mario Kart. Ele tem um troféu para ganhar! Acho que o Aiden está exagerando na pasta de dente! E ele nem quer usar! Ah! O que é isso? Aiden, você deveria escovar os dentes! Mas a pasta de dente cheira muito forte! Que tal uma tampinha de Bowser na pasta de dente? Quando você der a ele um pouco de pasta, ele fará cocô pra você! Legal, né? Agora escove os dentes! Eu não quero! Mamma mia! Quero comer Nutella! Certo! Me dá isso aqui! Vou fazer uma pasta de dente com Nutella! Perfeito! Agora o Bowser está com uma diarreia chocolatada! Experimenta, filho! Hum! É como chocolate com menta! Todos aqueles cogumelos que ele comeu estão um pouco difíceis de sair! Ei! Quem é que pegou o papel higiênico? Tá vazio! Acabou tudo! Exceto por um na banheira! Ai, não! É o Bowser! A tartaruga do mal! Mario! Até a planta piranha ouviu o pedido de socorro, hein? O que aconteceu aqui? Acabou o papel! Você não precisa de papel? O que ele está fazendo? Eu tenho um acessório aqui! Ah! Sua planta ruim! Saia de cima de mim! Ok! Vamos tentar de novo! Ah! Achei! Uau! Esse bidê vem com uma bomba! E olha com que facilidade ele limpa os balões! Terminou, filho meu! Não se preocupe com a descarga! Você pode simplesmente jogar fora! Muito fácil! Ir ao banheiro devia ser um alívio! Exceto quando o assento do vaso está muito frio! O Mario vai ajudar! O que aconteceu? Eu estou congelando! O assento do vaso está muito frio! É mesmo! Talvez o calor de um secador ajude! Boa! Está deixando meu bumbum todo quentinho e aconchegante! Quanto ao assento... Isso é um squish do Mario? Já sei! É hora de montar todos os squishes! Ainda bem que eles vêm com adesivo para que fiquem todos grudadinhos no vaso! Aiden, o assento está pronto! Nossa! Está muito confortável! E ainda dá para ficar esmagando! Opa! Esse assento de vaso sanitário é muito alto para o Aiden! Ele não consegue alcançar! Ah! Mario! Ouvi um pedido de socorro! Olá! Qual o problema? Eu não consigo alcançar o assento do vaso sanitário! O que podemos fazer, ó? Pra que esse tijolo? Você pode usar isso como um banquinho! Suba! Uau! Eu me sinto tão alto! Amei! Ah! Tchim! Eca! Alguém traga um lenço para esse garoto! Ou melhor ainda, lave as mãos na pia! Mas temos um problema! Ele não consegue alcançar a torneira! Ah! Eu vou limpar tudo aqui mesmo! Mas o que está acontecendo? Mamma mia! Deixe-me pensar! Frasco de shampoo! Já sei! O que o Mario está planejando? Vamos limpar a sujeira usando esse brinquedo macio! Ele está cheio agora! E eu vou usar o frasco de shampoo para fazer uma ponte para a água chegar mais perto! Que gênio! Ufa! Finalmente nos livramos daquele lodo! Bom trabalho! E cadê o Mario? Foi tomar banho! Nada é mais relaxante do que a hora do banho! Ai, não! O sabonete é muito escorregadinho! Ei, cuidado! Ah! Quem sabia que o Mario tinha habilidades de skate! Ele está prestes a terminar a corrida do Mario Kart! Mio, mio! Opa! Ai, minhas costas! Isso deve ter doído! Precisamos fazer algo sobre essa situação ensaboada! Isso é um nariz gigante? Melhor ainda! É um dispensador de sabão! Quem dera fosse tão fácil assim pôr o catarro para fora! Foi fácil! E sem acidentes de skate! Ah, não tem jogo melhor do que Mario Bros! É o Rei Boo! Uhul! O controle acabou de dar um mergulho na privada! Isso significa que o Mario também ficou encharcado! E acabou o jogo! Eu não queria largar com o controle! Ah! Isso é tão desagradável! Temos que evitar que isso aconteça de novo! Essas são as meias do Mario? Parece que elas também se encaixam perfeitamente no assento do vaso! E pra deixar mais conveniente, fazemos um buraco no meio! Vamos tentar! Uhul! Não caiu! Que tal um pato mole? Não? Seguro! Bravo! De volta ao jogo! Tenho a sensação de que o Aiden tá ganhando, hein? Devemos lavar o cabelo corretamente! Uai! Caiu sabão no meu olho! Ai, não! Mamma mia! Que horrível! O que você fez com o meu garotinho? Deixa eu limpar, querido! Tudo bem! Seu irresponsável! Parece que algo mais chamou a atenção do Mario! O que ele tá planejando fazer com essa coroa? Uau! É uma touca de banho em forma de coroa! Esse é um treco bem útil pra evitar que o sabão entre nos olhos do Aiden! Parece que a nossa princesinha Ariel está se divertindo com seu amigo peixinho! Tem alguma coisa vindo aí! Uau! Um baiacu! Eu quero tocá-lo! Ai! Ele espetou o meu dedo! Uma farpa? O que eu faço? Oh! Uma concha linda! Tive uma ideia! Posso usá-la pra retirar a farpa! Viu só? Facinho, facinho! Shhh! Ariel tá dormindo profundamente! Opa! São tentáculos! Eles estão se aproximando! É a Úrsula! Eu vou tirar a voz da Ariel! Mãe! Cadê a lanterna? Ali! Afaste-se de mim, seu povo feio! Socorro! Meu Deus! Isso ainda não acabou! Eu ouvi gritos! Minha querida, o que aconteceu? A Úrsula esteve aqui! Mas é apenas uma pilha de coisas na sua cadeira! Você tá imaginando coisas, querida! Eu tô com medo! Não vai! Olha! O Pikachu tá tentando aventuras no oceano! E parece que a mamãe teve uma ideia! Deixa eu ver! Só preciso do pote! Tchau, Pikachu! O que a mamãe tá planejando com esse pote? Vou decorá-lo com uma planta e uma luz brilhante! E aí vou prendê-lo com algumas esferas d'água! Agora vou fechá-lo pra proteger as bolinhas de dentro! Legal esse abajur, né? Ele vai repelir todos os povos malignos como a Úrsula! Agora volte a dormir, querida! Boa noite, mamãe! Bons sonhos! E não deixe os insetos do fundo do mar morderem, hein? Minha boneca! Hã? Todo aquele sal marinho deu espinhas no bumbum da boneca! Eca! A situação parece horrível! Quero estourar essas espinhas no bumbum dela! Lá vai! Parece que isso tá dando ao pirulito um sabor a mais, hein? Ufa! Isso foi cansativo! Vou terminar o pirulito! Para! Você não pode mais comer esse pirulito! Olha como ele tá sujo! Mas eu quero meu pirulito! Ai, o que eu faço? Uma concha? Tive uma ideia! As conchas não protegem só pérolas, elas também protegem pirulitos! Legal! Tão gostoso! Vou mantê-lo seguro aqui enquanto estouro mais algumas espinhas! Pronta? Pelo menos a concha ganhou uma decoração! Preciso escovar os dentes! Será que tá bom assim? Uma minhoca? Espero que a Ariel não caia nessa! Tarde demais! Ela mordeu a isca! Amo minhocas! Eu não acredito que tem mais! Vou comer essa também! O que você tá fazendo? Você deveria estar escovando os dentes! Ah, que bagunça! Eita! Aqui sua escova de dente! Vai! Não! Não quero escovar! Hum! Isso é uma minhoca? Já sei! Se são minhocas que ela quer, são minhocas que ela vai ter! Vou fazer figuras de minhocas usando pasta de dente! Isso deve dar! Vou polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio nas minhocas pra que elas fiquem sólidas o suficiente pra colocar no anzol! Prontinho! Vou colocá-la no anzol como uma isca de verdade! Olha! Uma minhoca! Minha favorita! Hum! Que delícia! E limpa os dentes ao mesmo tempo! Seus dentes estão brilhantes como pérolas! Ah! Tchim! Eca! É muito catarro, minha filha! Ah, não! Você tá pelando! Você precisa de um remédio! Uma colher de xarope pra tosse vai fazer você melhorar rapidinho! Toma aqui! Não quero! Querido, faça alguma coisa! Vamos ver... Talvez um pescador possa nos ajudar! Eita! Mas o que é que é isso? Eu tô afundando! O que é que o papai vai fazer com uma lata de refrigerante? Eu quero! Eu quero! Um momento, querida! Toma! O papai escondeu o xarope pra tosse dentro da lata! Que inteligente! O que a Ariel não vê, o coração não sente! Que delícia! Meu marido é um gênio! A Ariel tá toda suja de tanto brincar com areia! Quero construir um castelo de areia! Espera! Tem alguma coisa aqui! Acho que a água vai revelar o que é! Vamos ver... Eu tô vendo alguma coisa! O que é? Uou! É um brinquedo! Papai! Olha! Hã? Ariel! Olha pra você! É como se você fosse mergulhar na lixeira! Precisamos limpá-la agora! Vamos! Vá tomar banho! Não quero! Eu tô ocupada! Sua mãe vai me matar se ela tiver assim! Hã? Isso é... Um caranguejo? Já sei! O que um treco de caranguejo vai fazer? Ariel! Olha só! Hã? Uau! Quantas bolhas! Divertido, né? Vem comigo! Vou te mostrar como esse caranguejo pode ser divertido! Bolhas! 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 Tá vendo? A banheira tá cheia de bolhas! Uau! Quero entrar aí! Então entre! Eba! Eu amo bolhas! Agora vamos lavar essa sujeira! O papai conseguiu atrair a Ariel pro banho! Isso foi muito fácil! A Ariel tá animada com o almoço! Só algas? Desse jeito estraga o ametite! Odiei! É bom pras suas barbatanas! Coma tudo! Não estou convencida! Acho que eu peguei alguma coisa! Vai! Uma bênção lá do alto! O que tem dentro dessa caixa? Uma maçã e batata frita! É! Que eu não quero essa maçã! Hã? De onde isso veio? Quê? A comida humana tem um gosto tão bom! Ops! Você sabe que batata frita não é saudável! Come a maçã! Não! Batata frita do McDonald's e uma maçã? Já sei! Primeiro vou cortar a parte superior da maçã! Depois vou retirar a parte do meio e cortá-la em formas de batatas fritas! M para McDonald's! E agora aparece um pote de batata frita! Uau! Minhas batatas fritas especiais! Hum! Que crocante! Ah! Bem! Quanto as batatas fritas de verdade! Só as mães podem comê-las! Nem mesmo as sereias resistem a um bolinho gostoso, hein? Cadê a faca? Parece que a Ariel chegou antes de você! Hã? Não! Você pode cortar seus dedos! Eu tenho que fazer algo rápido como um raio! Isso é uma faca de papel? Aqui! As pequenas sereias só podem usar facas de papel! Veja como ela corta o bolo rapidinho! É por isso que nunca devemos subestimar o corte de um papel! Que delícia! Ai! Essa foi por pouco! Nossa! A mamãe vai a algum lugar? Belos brincos! Eu também quero brincos! Será que eu coloco um? Deixa eu tentar! Ai! Doeu! Cadê o meu outro brinco? Hã? O que aconteceu? Eu quero brincos! Bem, suas orelhas não são furadas, mas... Espera! Pensei em algo! O que a mamãe tá planejando com essa concha? Olha, a concha tem pérolas dentro! Elas vão ser os seus brincos! Mas primeiro, eu preciso de clipes de papel! Vou cortar o clipe de papel no meio e aplicar cola nas duas pontas pra colar as pérolas! Isso não vai doer! Posso prender facilmente no lóbulo da sua orelha! Assim! Ficou tão bonito! Amei! Você tá linda igual a mamãe! A Ariel tá pensando em fazer algo nos cabelos! Ai não! Ela vai cortar! Não! Não corte seu precioso cabelo! Não, não, não! Mas o meu cabelo fica caindo no rosto! Vamos ver o que eu posso fazer! Oh! Essa é a sua Barbie? O que a mamãe tá aprontando? Vou fazer uma bela trança! Quase terminando! Agora vamos ser radicais e borrifar no seu cabelo uma cor verde brilhante! Temos que ter certeza de que vamos pegar cada fio! Parece a cauda de uma sereia, né? Agora tudo o que precisamos é da Barbie! E você vai ter o cabelo da Barbie sereia! Uau! Eu tô tão linda! Você é a melhor cabeleireira, mamãe! Tantas criaturas marinhas! O que tá acontecendo aqui? Por que o braço da Ariel tá cheio de tatuagens? Podem começar a apagar tudo! Relaxa! São apenas adesivos! Viu? E daí? Tira agora! Ah! Que estraga prazeres, mãe! O que ela tá fazendo agora? Vou usar uma esponja pra esfregar todas as tatuagens! Ai! Isso dói! Olha meu braço! Tá todo vermelho! Desculpa! Sem esponja! Vou usar fita adesiva! Vou colocar a fita sobre a tatuagem! Dar uns tapinhas! E puxar! Remoção instantânea! Vou fazer o mesmo com as outras! Sem dor, né? Mas pode fazer um pouco de cócegas! Minhas tatuagens! Todas elas se foram! Perfeito! Você parece uma sereia normal de novo! Você não pode entrar nesse abraço, sua má influência! A família vai tirar férias! Espera! Cadê a nossa filha? Melanie! Vamos! Estamos saindo! Você tá aqui, Melanie? Acho que ela não caberia debaixo do tapete! Talvez ela esteja no quarto! Vou ver! Aí está você, sua bovinha! Melanie, temos que ir! Hã? Por que ela não me ouve? Melanie, temos que ir! O que tá acontecendo lá em cima? Por que a Melanie não ouve nada? Deixa eu ver as orelhas dela! Estão cheias de cera! Como ela vai nos ouvir? Oh, eu tenho um limpador de ouvido! Vamos ao trabalho! Pode fazer um pouco de cócegas! Eca! Ela tinha seus próprios protetores de ouvido! Esse acessório vai se livrar de toda essa cera! Ainda bem que esse limpador de ouvido vem com um show de luzes! Eba! Ela nos ouve agora! Eba! Ela nos ouve agora! Espera! As orelhas do papai também estão cheias de cera? Sério? Como? Como o papai conseguia ouvir com toda essa cera? Pipi! Você vai receber uma multa por excesso de velocidade, viu? Pobres brinquedos! Que trágico acidente! Ah, não! As roubas! Afinal, as bicicletas são feitas para serem usadas fora de casa! Meu brinquedinho! O coitado foi atropelado por uma bicicleta! Alguém me ajuda! Olha, o braço dele quebrou! Esse é um trabalho fácil! A doutora mamãe chegou! E ela tá toda arrumada! Vamos começar! Podemos salvá-lo a tempo! Primeiro de tudo, para ele ficar... Temos que cortar o braço dele! Para colocá-lo de volta corretamente, temos que removê-lo primeiro! Risas, por favor! Esse aqui é o osso do ombro! Precisamos dele para prender o braço! Então, podemos costurá-lo de volta com linha e agulha! A mamãe é uma profissional nisso! Olha como as habilidades de costura dela são impressionantes! A cirurgia tá feita! Eu recomendo o repouso absoluto agora! Ah! Seu braço tá bom! Meu trabalho aqui tá feito! E a Barbie? Bem, ser mãe e cirurgiã é um trabalho de tempo integral! Só cabe um número limitado de coisas nessa mala! Mas parece que o papai quer levar a caixa de brinquedos inteira! O que foi? O que tá acontecendo? Eu tô doente! Eu tô ouvindo uma tosse! Eu tenho uma solução! Basta mergulhar o pirulito no xarope da tosse! Pode parar! Devolve pra ela! O que a mamãe tá procurando? Aham! Achei o molde! Vou fazer um pirulito caseiro! Coloque o palito em cada molde! Em seguida, despeje o xarope pra tosse! Deixe congelar e pronto! Um pirulito medicinal! Aqui, querida! Uau! Isso é tão gostoso! Pirulito? Posso pegar alguns? Eu também quero um pirulito! Bom, acho que o papai também pode aproveitar, mesmo que não esteja doente! Pirulito são pra todo mundo! É um dia relaxante pra acampar! Veja pra lá! Parece que o papai tá procurando algo! Eu tenho três farpas na minha mão! Três? Meu Deus, que horror! Aham! Achei as pinças! Você tá louco! Você não pode usar isso! Sai daqui! Me deixa fazer o trabalho! Temos um kit de primeiros socorros pra isso! Apresento a vocês este acessório! Isso vai sugar essa pata nojenta rapidinho! Uma já foi! Faltam mais! Pronto! Não dá mesmo! Não precisa de pinça, então! A mamãe sempre sabe o que é melhor! A família tá dormindo numa barraca! Hã? Que barulho é esse? O que foi isso? Acho que tem um monstro de verdade por aí! O que foi, querida? Tem alguma coisa lá fora! Eles vão nos pegar! Querida, acorda! O que foi? O que tá acontecendo? Tem um monstro lá fora! Para! São só folhas! Desaparece quando você aponta uma lanterna! Que luz forte! Ai, meus olhos! Isso não parece funcionar! É mesmo! É como olhar diretamente pro sol! Já sei! A mamãe está fazendo uma luminária com um balão de coração! Cubra com um lenço de papel e comece a pintar! Adicione um urso fofo e purpurina! Cubra novamente com um lenço de papel e pinte um pouco mais! Depois, adicione estrelas! Repita o mesmo passo, tecido e tinta! Agora que moldamos o formato do balão, podemos estourá-lo e nos livrar dele! Tenho certeza que vocês já sabem quem é, né? O Huggy Wuggy! Uma luminária de Huggy Wuggy! Que legal! Agora, eles podem finalmente dormir em paz! Sexta! Que bela jogada! Outro ponto pra mim! Minha vez! Isso! Eles deveriam estar fazendo as malas pra viagem, mas eu acho que um jogo de basquete não vai doer, né? Ops! É a mamãe! O que é que vocês estão fazendo? Não é assim que se arruma a mala! Peraí! Essa caixa tá me dando uma ideia! Vamos ver o que a mamãe vai aprontar! Ela tá cortando o papelão em pedaços! Agora ela vai juntar tudo com fita adesiva! Certifique-se de proteger todos os cantos! Assim, o papelão pode ser dobrado! Prontinho! Dá pra dobrar as roupas com isso? Vamos tentar! Coloque a camisa sobre o papelão e dobre-a nas laterais! Então, na parte inferior! Uau! Consegui! Talvez eles devem se transformar isso em um jogo de marcar um ponto pra cada camisa dobrada! E olha como elas cabem bem na mala! É a vez do papai dobrar suas roupas! Assim? Opa! Entendi! Isso é muito fácil! Parece que a Melanie e a mamãe estão indo a algum lugar! Pronto pra ir? Sim! Tudo pronto! Cuidado! Meus sapatos! Acho que eu coloquei no pé errado! Como você pode usar isso? Vamos resolver! Parece que ela não sabe dizer qual é o esquerdo e qual é o direito! A mamãe vai pôr um adesivo pra marcar qual é qual! Esse lado é o direito! E o outro é o esquerdo! Hã? Assim parece errado! Ah! Assim! É como um quebra-cabeça! Eu tô pronta! Ei, meninas! Vocês estão prontas? Ai! Olha! O papai também calçou os sapatos errado! Ainda bem que eu tenho mais adesivos! Essa areia é tão divertida! Eu vou encher com água! Só mais um pouco! Parece um vulcão! Vou transformar em uma bola! Tem algo aí dentro! Vamos mergulhar na água pra ver o que está escondido! Opa! Olá, Huggy Wuggy! Onde está o resto do corpo dele? Uau! Ai, não! O pirulito! Olha que monstro bonito! Mamãe! Papai! Olha o que eu encontrei! Parece divertido, querida! Ah! Mas onde está meu pirulito? Agora está coberto de areia! Ela vai comer? Não! Uau! Para! Você não vai comer um pirulito com sabor de areia! Mas eu quero! Use isso aqui! O que é isso? Uau! Ele está comendo meu pirulito! Ele está só segurando pra você e protegendo! Você pode colocá-lo na areia sempre que quiser agora! Legal! Meu pirulito está seguro! Amei! A família está prestes a embarcar no bom! Isso é tão legal! Hum! Parece que a Melanie não dormiu direito ontem à noite! Ela está perdida na Terra dos Sonhos! Que ronco! Vou colocar fita de cima na boca dela! Oh! Essa é uma maneira de resolver, né? Perfeito! Aham! Ah! Estou meio ficando com sono também! Ah! Que barulho é esse? O papai também está roncando! Ah! Que barulhento! Já sei! Isso vai cobrir os roncos dele! Isso parece funcionar muito bem! Parece que o papai está com uma chupeta fofa! Aham! Opa! A mamãe está meio dormindo! Quem vai encobrir o ronco da mamãe agora? Que foto fofa! Querida! Arrume suas coisas! Eu trouxe a mochila! Que feia, mãe! Não gostei! Por quê? Eu achei tão linda! Bom, essa sim é uma mochila linda! Esse é o tipo de bolsa que eu quero! Talvez tenha algo rosa por aqui! Ah! O saco de lixo! A Melanie tem um gosto meio estranho! Meu Deus! O lixo! Por que você está colocando suas coisas num saco de lixo? Eu estou pronta para ir! Eu arrumei minhas coisas! Olha só minha nova mochila! É como se eu estivesse usando uma capa! Essa não é uma bolsa apropriada, querida! Ai, o que eu faço? Oh! O Puppet! Parece que a mamãe teve uma ideia! Oh! Uma bolsa de Puppet! Tem tantas cores! E eu posso brincar com isso também! Ok! Eu definitivamente vou usá-la! Obrigada, mamãe! Está perfeita! A Melanie está realmente viciada em videogames! Não fique assim! Corrija essa postura! Ai, tanto faz! Uh! Ela está fazendo de novo! Inacreditável! Sente direito, ok? Minha filha não pode ter má postura! Olha! Ela virou uma velha corcunda! Não pode ser? Não! Não podemos deixar você se curvar assim! Precisamos resolver já! Como é que o cinto vai ajudar? Você vai me bater? Por favor, não! Eu prometo que vou corrigir a postura! Sente direito! Ele está fazendo um cinto de segurança? Ah, entendi! Ele está amarrando a Melanie na cadeira! Vamos só ver se não vai melhorar! Ah, que truque ótimo, papai! Assim fica fácil corrigir a postura! Cereal é a minha refeição favorita! Legos no chão nunca são uma boa ideia! O cereal caiu todo na Melanie! Oi! Meu pé! Você estragou meu cabelo! Pessoal, o que está acontecendo? Meu Deus! Quantos Legos! Eu estava só brincando! Você não se sente mal por mim? Caramba! Deve doer muito! Espera! Já sei como limpar isso! A mamãe cobriu o tubo do aspirador com meias para juntar as peças de Lego! Assim, elas não são sugadas pelo tubo! E é mais fácil trazê-las de volta para a caixa de brinquedos! A mamãe é como uma agente especial cheia de truques incríveis! Uau! Olha essa montanha de areia! Vamos derramar água por cima feito um vulcão! Tem alguma coisa sólida escondida aí dentro! O que será? Só tem um jeito de descobrir! Um cocô? Eca! Estragou a brincadeira! Uau! O sol nunca esteve tão quente! Deixa pra lá! Lá, lá, lá! Ah! Mãe! Eu me queimei no sol! Tá doendo! Ah! Você tá muito queimada! Ai! Não encosta em mim! O que a gente faz? Oh! Babosa! E uma faca! Vou cortar as folhas de babosa no meio pra pegar todo o gel! Agora vou pegar um pedaço da folha e encostar na sua queimadura de sol! A babosa vai aliviar! Funcionou! Minha pele ficou muito boa! E um cuidado extra! Use chapéu a partir de agora! É uma noite tranquila de acampamento em família! Até que a Melanie é acordada pelo monstro das sombras! Ah! Ai! Acorda! Tem um monstro! Monstro! Ah! Vai embora, monstro! Ah! O que é que tá acontecendo? Monstro! Atrás de você! Não! Não! Seus bobinhos! É só um monte de folhas! Mas eu tô com muito medo de voltar a dormir! Preciso pensar em alguma coisa! Aham! Essa lata de coca me deu uma ideia! Primeiro vou colocar um desenho de coelhinho bem fofo na lata! Em seguida farei furos ao longo de todo o contorno do coelho pra copiar a forma! Vou tirar o desenho e colocar luzes dentro da latinha! É uma lâmpada noturna! É claro que a lâmpada da Melanie é uma versão de unicórnio! Uau! Eu amo unicórnios! Isso vai me ajudar a dormir! E o papai tem uma versão de gatinha! Hora de dormir, pessoal! Ai, não! Não vejo nada! Ei, cuidado! Ai, meu joelho tá sangrando! Você tá bem? Isso é! Ai! Quanto sangue! Você vai ficar bem! Devo ter um band-aid aqui na minha bolsa! Hã? Isso é um macarrão de piscina? Ups! É um absorvente! Espera! Tenho uma ideia! Vamos desenrolar o absorvente com cuidado e colocar na ferida! Depois amarramos na perna pra prender! E funcionou como um band-aid! Vamos embora! Coma algumas uvas enquanto esperamos o nosso voo, querida! Legal! Hum! Que gostosa! Obrigada, mamãe! Hum! Chocolate? Hum! Esses chocolates são tão gostosos! Muito melhor que uvas! Como é que ele ganhou doces? Mãe, eu também quero doce! Esse cara realmente sabe como aparecer, né? Com licença, senhor! Podemos comer um docinho? Claro! Mas só sobraram as embalagens! Melhor ainda! Posso colocar uma uva dentro e fingir que é um doce! Prontinho, querida! Me dá aqui! Hum! Doce com sabor de uva! Hum! Obrigada, mamãe! Não acredito que deu certo! O último detalhe! E o castelo de areia parece perfeito! Oh, oh! Lá vem o papai! Ai! Ah! Ai, não! Você arruinou meu castelo! Ah! Ai, droga! Sua mãe vai me matar! Vou dar um jeito, tá bom? Não chora! Você só tá piorando tudo! Não é assim que se faz! Pensa! Ah! Já sei! Perfeito! Um molde de pato de areia! Qua, qua! Coloque um pouco de areia na forma e pronto! Eles vêm em todos os tipos e formatos! Uau! Isso é divertido! Deu certo! Ufa! O papai está salvo da raiva da mamãe! Seu lobato tinha um sítio! Ia, ia! Uuuu! Bom, o cavalo do seu lobato tá na lama! Meu cavalo! Ai, meu Deus! Que nojento! Ai, vou ter que pegá-lo! As coisas que a gente faz quando vira mãe! Caramba! Esse cavalo precisa de um banho! Eu vou dar só uma limpadinha! Fitas? Tenho uma ideia melhor! Vamos deixar o cavalo aqui e começar escovando toda a sua crina! Em seguida, estoure as suas espinhas! Esses pelos da cauda e da crina estão muito longos! Agora vamos mergulhá-lo em tinta branca! Pronto! Ele está branquinho! Hora de uma transformação completa! Vamos transformar a crina e a cauda nas cores do arco-íris! Por último, um chifre de ouro! Olha esse anicórnio! Ele está pronto pra cavalgar pelo arco-íris com a Barbie! Uau! É muito melhor do que um cavalo! Obrigada, mamãe! Não é permitido comer no avião! Rápido, rápido! A Melanie não pode embarcar com os Skittles! Como vamos entrar com eles? Ah, já sei! Tenho uma ideia! Máscaras! Olha só! Vamos esconder os Skittles dentro da máscara facial! Vamos lamber pra garantir que grudem! Sério? Tá bom! Que máscara colorida! Inteligente, né? Vamos! Vamos nos atrasar pro voo! Sem Skittles à vista! Sem comida no avião! Não temos comida! Estamos só doentes, sabe? Esperemos! Ótimo! Tudo certo! Podem ir! Não acredito que funcionou! É hora do lanche! Morangos! Meus favoritos! Uh-oh! Eu tenho que ir fazer o número dois! Onde é o banheiro? Que tal os arbustos ali? Vai, 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 vai! Parece que tem algo escondido ali dentro! Olá! Tem alguém aí? Nem pensar! Eu não quero fazer cocô no mato! Vão virar comida de monstro! Então como você vai fazer cocô? Espera! A cadeira de acampamento! Já sei! Vamos fazer um banheiro! Eu só preciso de um estilete pra fazer um buraco quadrado no assento! Achou! Adicione um saco plástico ao buraco! E o vaso sanitário artesanal tá pronto! Experimenta! Um pouco mais de privacidade, por favor! Vá embora! Sem problemas! Uma cortina de chuveiro é a solução! Legal! Obrigada, mamãe! Uh! Que cheiro! Que tédio! Não tem nada pra fazer aqui! Eu vou ficar louca! Uh! Um passaporte? Parece um livro de colorir pra mim! Haha! Ai, não me parece uma boa ideia! O que ela tá desenhando na foto do passaporte do moço? Uh! Não! Ai, ai! O que você fez com a minha foto? Uh! Você! Por favor, não me bate! Sinto muito, moço! O que você fez? Eu tava de saco cheio! Eu queria colorir alguma coisa! Colorir? Hã? Hum! Caixa de papelão? Já sei! Vou desenhar um panda bem fofinho no papelão! Começando pela cabeça e orelhas! Agora os olhos e um lindo rosto sorridente! Perfeito! Agora é hora de colocar fita adesiva ao nosso livro de colorir improvisado! Você tem mais animais pra escolher! Uau! Isso é muito legal! Deu certo! A melhor parte é que você pode limpar se quiser uma cor diferente! Eu nunca vou ficar entediada com isso! Ah, que dia lindo de piquenique! Quero ir na areia! Ah! Tô muito quente! Oh, meu Deus! Quente, quente, quente! Precisamos fazer alguma coisa! Ah! Esse balão pode ajudar! Pise no balão como se fosse um sapato enquanto ele murcha! Chinelos instantâneos! Claro, não podemos esquecer do design! Pronto! Dê outra chance à areia! Tá muito confortável! Toca aqui pra essa mãe inteligente! A Melanie tem que trazer todos os seus brinquedos! E a última a embarcar é a boneca favorita! Acho que você trouxe brinquedos demais, hein? Pai! Pai! Por que você não fecha? Isso é impossível! Hã? Eu quebrei a minha boneca em mil pedaços! O que foi, querida? Sua boneca? Ai, coitadinha! Talvez possamos consertá-la! Precisamos de um plano B! Um livro de história de monstros? Ah, já sei! Primeiro de tudo, temos que cortar os coques da boneca! Depois, esconda a cabeça dela dentro de um pouco de argila! Essa bola gigante precisa de alguns membros! A boneca terá que doar as outras partes do corpo! Agora, corte uma peça redonda na parte da frente! E agora, chuveiro de tinta! Não pode dar errado com rosa, né? Coloque alguns chifres... Um olho enorme e cílios! E temos um monstro lindinho! Olha só, a garota dos sonhos do Mike Wozowski! Uau! Agora, eles estão prontos pra viagem na praia!